Vamos voltar para a revolução sexual. Vamos voltar para a revolução sexual. Casamento é bom? Casamento é bom. Bom para quem? Acho que para ambos, né? Eu acho que... O casamento gera uma estabilidade emocional. Segundo estudos, aquele argumento de autoridade, segundo estudos, o homem vive mais e melhor quando ele é casado, porque um casamento presume a estabilidade do lar, aquela história da mulher transformar a casa num lar, então ele tem mais o emocional, daí ele fica mais estabilizado, ele tem mais cuidados também. A mulher normalmente é que se preocupa mais quando o cara se machuca. O cara tem uma dorzinha de ouvido, a mulher começa já a ficar no clé, clé, clé. Não, tem que ir no médico ver. Se depender do cara, ele fica lá anos com a dorzinha do ouvido e não vê. Então tem todo esse cuidado em relação à saúde também. Tem a questão da responsabilidade enquanto pai de família, né? Porque um cara que mora num flat, que não tem ninguém para sustentar, ou um cara que mora com a mãe, ele não tem tanto estímulo para que ele seja um homem melhor em nenhum aspecto. Um cara que tem que pagar as contas, que quer prover, né? Que tem aquele instinto masculino de prover uma vida melhor para a família dele, né? Para os seus. Ele quer buscar mais ascensão profissional, intelectual. Ele quer buscar ser mais forte, fazer mais exercício. Ele vai buscar tudo, né? Eu acho que o cara é um estímulo que ele tem e para a mulher também isso é... Para a mulher também não se fala, né? Acho que o principal é a estabilidade emocional, mas também o fator... Como é que eu posso falar? O fator cuidado, né? Ela também é cuidada por um homem. Estamos falando aqui do macho alfa, né? Não estamos falando do pai de pet, do Fiuk. Do Vitão. Estamos falando do cara que se predispõe e faz o papel de homem. Da mulher que faz o papel de mulher também, né? Porque tem isso. Tem a mulher que não quer fazer o papel da mulher, que ela acha que ela tem que ficar trabalhando o dia inteiro e não tem que olhar para a cara dos filhos dentro do marido e delega tudo para sei lá quem. Então, vamos falar da mulher que faz o papel da mulher de verdade, né? Ela... Para que ela viva melhor e bem, e seja uma mulher virtuosa, ela tem que sim cumprir os papéis dela enquanto mulherzinha, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. E isso também faz com que ela desenvolva as virtudes dela de uma forma mais profunda. A mulher solteira também, que está na balada ou que não está... Que não esteja na balada, mas que esteja na casa dela, só preocupada com a carreira dela, ela não tem uma necessidade de buscar um aperfeiçoamento intelectual, físico e etc. Se ela não tem... Não tem para quem doar aquelas melhoras dela. Você acha, então, que... Você olharia com maus olhos um cara que está morando na casa dos pais? Muito. Sei lá, com 35 anos? Ah, nem se fala, né? Né? E você também olharia como aos olhos a mulher que está... É uma mulher que está solteira com 35 anos? Porque, assim, a mulher estar solteira com 35 anos tem vários fatores, né? Tem o fator... Homens não querem compromisso. Tem o fator... Cara... Cara, tem um monte de coisa. Um relacionamento não depende só da mulher, né? Ela pode ser uma mulher que está procurando um casamento e que não consegue encontrar um cara... Mas ela está procurando desde quando? Ela está procurando desde os 18? Ah, vou te falar uma coisa. Eu conheci uma mulher na igreja. Fiquei muito amiga dela depois. Ela se converteu com 31 anos. Ela era do mundo, assim, normal e tal. Conheci ela na bola de neve. E ela, com 31 anos, se converteu. Ela ficou 9 anos solteira. Com 40, ela conheceu o marido dela na igreja também. Se casaram. Tem um filho, tem uma família linda. Os dois hiper cristãos e tal. E são um exemplo de família hoje para mim. A Tati. Aliás, beijo para a Tati. Mas ela demorou e ela foi fiel a Deus e ao que ela estava se predispondo a ser enquanto cristã por 9 anos. Então não foi incompetência dela com 35 anos não achar um cara. Ela estava lá pronta há 4 anos. Mas, não sei. Deus tem nessas coisas, né? Deus tem o tempo dele. Mas é que o cara que não está casado com 35, ele é moleque. Não, casado não. Que está morando com os pais. Morando com os pais. Pode morar sozinho também. Sozinho? Pode morar sozinho. Mas porque eu entendo também o lado do cara. Porque não está fácil achar mulher. As mulheres estão muito loucas. Elas estão chatas, estão mimizentas. Elas estão, cara, empoderadas. Tem coisa mais chata que mulher empoderada. Mulher que vai sair para jantar e quer ficar provando para o cara... Não dá, não. Que ela é tão economicamente estável quanto ele. Que ela pode ser tão melhor quanto ele. Sabe? Isso aí... Pô, eu não aguento uma amiga como essa. Imagina para um cara ter que ficar aguentando uma mulher assim. Então... Vou até fazer aqui um... Olha, está difícil para todo mundo, viu? Como muito bem colocou a nossa amiga Bia. Fim dos tempos. Está tudo muito zoado, né? A gente está fazendo... Movendo nossos pauzinhos aqui para que talvez os nossos filhos colham algum fruto disso. Mas a tendência é só piorar.